O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, quer fazer cortesia com o chapéu dos outros. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, 21 de maio, ele disse que o Piauí obteve o segundo maior crescimento histórico do PIB nos últimos 10 anos e comemora como se fosse um feito do governo do Estado. Bom, gente, uma notícia excelente foi divulgada hoje no site globo.com, que coloca o Estado do Piauí como o segundo maior crescimento no PIB de 2010 para cá, considerando os 27 estados brasileiros. Crescimento da ordem de 34% no PIB do Estado do Piauí, cerca de quatro vezes o crescimento da média nacional do país. Então é sinal de que estamos no caminho certo do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego e renda. Só que o governo não tem nada com isso. Pelo contrário, se dependêssemos do Executivo Estadual, nossa situação seria muito pior. O crescimento falado pelo secretário deve-se ao esforço dos próprios empresários, especialmente aqueles que atuam na região da soja e que convivem com situações as mais adversas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A segurança errada em si, que é a 397, ela é um pouco mais complexa, porque tem o primeiro trecho que está abandonado, foi feito até muito dele, foi feito uns 80% dele e não foi concluído, bastante tempo está parado. Tem o segundo trecho que nem sequer tem previsão, falam-se em uma PPP, e tem o terceiro trecho que, segundo o senador Marcelo Castro, seria esse que eles estavam aportando recursos para ser realizado. O economista Sérgio Valle, da MB Associados, afirma que esse desempenho positivo se deve ao surgimento de novas fronteiras agrícolas. O comportamento de Rafael Fonteles é próprio do governo ao qual ele pertence. Os produtores não recebem nenhum apoio do executivo estadual. O produtor Carl Miller disse que há 20 anos as estradas da região estão sendo recuperadas pelos próprios empreendedores. O governo tem prometido construir a Transerragos, mas o que se tem ali é uma verdadeira colcha de retalhos. Nesse caso, a fala de Rafael Fonteles pode ser enquadrada como fake news ou propaganda enganosa?